Sempre que eu chego você tenta disfarçar Essa mania de fingir não se importar Eu apareço e você muda de lugar Tá todo mundo sacando no seu olhar Depois da meia-noite quando cê sai do rolê Quer me mandar áudio dizendo que tá vindo Aqui me vê, mantenho a pose, mas na hora agar Meu coração vacilão, insiste em te chamar Vem cá Vem cá Se você não fala, então vou falar Tô com vontade de me aproximar Talvez a gente possa se encontrar, sei lá Nunca te pedi nada, então vem cá Agora não adianta mais fingir Que cê também não me quer aqui Eu percebi pelo seu sorrir Que a gente junto acha que mate Depois da meia-noite quando cê sai do rolê Quer me mandar áudio dizendo que tá vindo Aqui me vê, mantenho a pose, mas na hora agar Meu coração vacilão, insiste em te chamar Vem cá Vem cá Se você não fala, então vou falar Tô com vontade de me aproximar Talvez a gente possa se encontrar, sei lá Nunca te pedi nada, então vem cá Chega mais perto de mim, deixa eu te falar Fica mais só um pouquinho Quarenta e sete semanas na cama, zerando esse game da gente Ai 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se você não fala, então vou falar Tô com vontade de me aproximar Talvez a gente possa se encontrar, sei lá Nunca te pedi nada, então vem cá 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 Vem cá